Lá na Galileia, bem longe daqui, um dia ecoou a voz do Galileu Foi ele mandado para aquele povo, e o povo rebelde não o recebeu Este Galileu, tão humilde, mas o profeta Isaías bem antes falou E ele viria trazer boas louvas, mas a humanidade não aceitou Santo Galileu, divino Jesus, tua voz ouvir, eu te recebi, hoje tenho luz Santo Galileu, divino Jesus, tua voz ouvir, eu te recebi, hoje tenho luz Este Galileu veio evangelizar, anunciar o tempo da salvação Ele veio dar visão para o cego e para o cativo a libertação Era o Messias, não acreditava, porque era pobre e trabalhador Não teve um lar para o seu repouso, mas a humanidade foi o Redentor Santo Galileu, divino Jesus, tua voz ouvir, eu te recebi, hoje tenho luz Santo Galileu, divino Jesus, tua voz ouvir, eu te recebi, hoje tenho luz Tua voz ouvir, eu te recebi, hoje tenho luz